A programação deste sábado levou milhares de pessoas ao Cine Tenda e ao Cine Praça para as exibições desta 14ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Tropa de Elite 2, o longa com o maior público da história do cinema brasileiro, não fez diferente. Muita gente fez questão de enfrentar as filas para conferir o filme que traz o ator homenageado Irandir Santos no elenco. É muita honra, principalmente com a presença do Irandir, que está no filme também. É uma experiência muito rica, está proporcionando cultura para as pessoas. A gente vai ter que esperar e ver se a gente vai conseguir entrar, porque a fila está dando volta. A noite deste sábado contou ainda com a exibição dos longas Avenida Brasília Formosa, Elza e Cortina de Fumaça. O Avenida Brasília Formosa, para mim, é uma experiência muito nova, porque é o primeiro trabalho que eu trabalho na fronteira entre documentário e ficção. E eu acho que, para a gente, foi uma experiência muito forte com os personagens. É muito legal que o próprio personagem do filme também está aqui. É uma surpresa, essa quantidade de gente que está aqui na praça para ver um documentário. Vamos ver como é que vai ser a reação. Estou assim, nervoso até para saber, porque é muita gente. O documentário nasceu de uma inquietação minha, pessoal, com uma questão que é muito importante, eu acho, para a sociedade, que a sociedade precisa repensar e rediscutir, que é a questão da política de drogas. A oficina Processos Audiovisuais Co-Creativos teve início neste sábado e atraiu vários interessados. Acho que o processo audiovisual co-creativo meio que resume qual que é a metodologia que a gente utiliza com essa galera. Que é todo mundo participando de uma forma ou de outra, complementando a ideia do outro e ajudando, principalmente, conseguindo viabilizar uma produção espontânea. A Mostrinha de Cinema abriu a programação deste domingo. O longa exibido foi Brasil Animado, a primeira produção brasileira realizada em 3D. No Brasil Animado, uma boa parte do filme é dedicada a tirar dentes, a mostrar a tirar dentes, contar a história. Então é uma honra enorme para mim estar aqui. Os encontros com a crítica, diretor e público abrem espaço para reflexão. Os debates sobre os filmes Avenida Brasília Formosa e o polêmico Cortina de Fumaça reuniram vários interessados em discutir os rumos da produção contemporânea. Eu acho que um festival, para acontecer, ele precisa de três coisas. Em primeiro lugar, filme. Em segundo lugar, a presença dos realizadores. Em terceiro lugar, o diálogo, os debates. Eu acho que os debates deveriam ser uma instituição em todo o festival de cinema. Não é. Só os melhores que têm debate. A Mostra de Tiradentes não é dedicada apenas ao cinema. Neste domingo, a praça se transformou em um palco aberto para o espetáculo Roda Viva, com o grupo Trupe Circo. E durante a tarde, o público ainda conferiu no Cine Tenda a série 2 da Mostra Panorama. Foram exibidos cinco curtas da nova safra audiovisual brasileira. E eu achei muito bonito como aqui rola meio que um pessoal que não é do cinema, sabe, indo ver. E isso me deixa muito contente. Não é só o pessoal do meio, sabe, que você está mostrando o seu filme. Você está mostrando o seu filme para a galera das cidades vizinhas que vai vindo visitar. Então isso é muito bonito, muito legal. A Mostra Olhares trouxe três longas neste domingo. Paranã Pulca, Onde o Mar se Arrebenta, A Alegria e Malu de Bicicleta. A gente se vê, paulista. Com licença. História de relação das pessoas, das impossibilidades de relacionamento, do ciúme, da posse. Mas tudo isso com humor. É um longa que retrata um pouco da fantasia da personagem Luisa, que é a menina que eu faço. E é um Rio de Janeiro diferente, que é um Rio de Janeiro um pouco mais lúdico, mas é com um tom de realidade. Aí você sai dessa realidade para essa fantasia dessa menina. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.